E agora vamos saber as novidades com ele. Bigodini tá aqui comigo, tudo bem? Tudo bom, e você, Fagliari? Com ele, e aí? Pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Bigodini na Record, os melhores vídeos da semana você encontra aqui. E hoje eu começo esse quadro mostrando uma cena de generosidade e empatia muito grande que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. A gente tá precisando, né? Vamos lá, deixa eu ver. Ó, essa senhora tava correndo atrás desse ônibus, porque ela tava muito atrasada. Perdeu o ônibus, ó lá. Ó lá. E de repente, apareceu uma motoqueira. Ah, olha só. Olha isso. Ah, ela vai dar carona pra senhora até o ônibus, é isso? Foi dar carona pra senhora até o ônibus. Olha isso. Mas assim, ela não vai colocar capacidade na senhora. É, é, é. Importante realçar que não é uma atitude prudente e poderia gerar muitas consequências, mas é uma cena de solidariedade que aqueceu o coração de muitos ribeirão pretanos, né? Ah, isso é verdade, que sirva de exemplo. Mas aquela ressalva, né? Andar de moto tem que usar capacete, é fundamental. O segundo vídeo é uma cena onde uma pessoa perdeu seu cachorro e ficou por horas procurando por ele na cidade. Mas quando encontrou, se deparou com uma surpresa. Vamos ver? Deixa eu ver. O que eu tô observando? Tá aqui essa coisa mais linda. Tá linda, linda, linda. Fez o Rafa correr atrás pela cidade toda. E onde ele tá, vem? Eita, o Rafa foi lá botar roupa a lavar, tá? Vamos lá. E ele voltou branco, pálido, passando mal. Olha isso, Pagliana. Porque olha o que ele achou aqui do lado da churrasqueira. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sensacional. Deus fez até o milagre da multiplicação. Agora a dúvida é que... Vem com mais um até, ué. São iguaisinhos os cachorros. E aí, qual é qual? Como é que vai saber, né? Meu Deus, olha isso. Sensacional, hein? Um trouxe o outro e assim vai. E já que estamos falando de cachorro, vamos falar também sobre os cachorros que trazem presente para os seus donos. Você já recebeu algum presente do seu cachorro? Já. Já recebeu? Então vamos ver essa cena aqui. Mas é estranho, hein? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. O que é aqui? É um rato. Ah. E eles inteirão agrada pro dono, olha lá. Ele tava dormindo, olha lá. Aí o dono percebe, olha isso, gente. Bom, eu fico por aqui, Pagliani. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? E você aí de casa, bigodinho e tá de olho. E aí E aí E aí